O que você anda guardando no seu armário com relação aos seus sentimentos com o seu corpo? Eu, se eu fosse você, ficava aí, pega do café, que o papo vai ser bom. Vai ser muito bom. Olá, internet! Eu sou Adriano Nunes, você tá no Dialogue? E se você caiu aqui pela primeira vez no meu vale, já sabe, né? Se inscreve no canal e salva o link pra estar compartilhando com os seus 60 e 70 minutos de whatsapp. Samuel, do canal Guardei no Armário, eu sou um núcleo, finalmente, cara! Finalmente, finalmente. Faz uma novela pra vocês que vêm aqui. Difícil, mas cheguei, gente! Samuel, fala pro pessoal como é que é o seu canal. Bom, o meu canal, o seu papo Guardei no Armário, ele começou com o projeto de um blog, e depois se transformou num livro, onde eu conto o meu processo de recitação e saída do armário. E, num terceiro momento, eu percebi que o meu processo de saída do armário é diferente do seu processo, que é diferente do seu processo, e eu acho que faltam espaços pra que a gente possa falar sobre esse processo de recitação. que é tão pessoal, que é tão individual e solitário, que nós, como uma comunidade tão grande, pouco se sabe sobre o nosso processo de recitação. Então, precisa desse diálogo e eu abro esse diálogo lá no meu canal. Eu espero que vocês também vão lá, depois que vocês assistirem esse vídeo, porque tem a história do Adriano que é fantástica, assim, tipo, surpreendente. Eu não imaginava que a sua história tivesse sido dessa forma, porque a gente tem os modelos, não vou contar spoilers aqui, mas a gente tem os modelos, que a gente já, ah, essa pessoa vai sentar mais, mas o seu caso foi completamente diferente. Gente, melhor do mundo! Eu já li o livro do Samuel, vai estar tudo na descrição do vídeo, onde vocês podem comprar o livro, leiam o livro. Como é que é a relação com os nossos corpos? Eu, por muito tempo, eu tive que me relacionar com o meu efeito sanfona, porque eu engordo e emagreço. E as pessoas acham que o glória e o rosto só estão relacionados a peso. E não, o corpo, pra gente, simboliza muita coisa. E não é à toa que eu queria conversar com alguém negro, pra trazer a gente pra essa política. Eu queria entender como é que foi, desde cedo, pra você. Como é que você, onde partiu a consciência com o seu corpo? Olha, na construção do projeto da Guiné-Marie, eu tomei consciência que o meu processo de aceitação com o meu corpo veio depois de me aceitar como homossexual. Tipo, é muito interessante você ouvir de um negro, e isso é muito comum. E principalmente agora, com o empoderamento negro, e a valorização do corpo negro, do crespo, eu não reconhecia o meu corpo como sendo um corpo negro. Eu percebia que eu sofria racismo, eu percebia que eu era muito preferido, eu percebia que eu não era escolhido, que eu não me achava bonito, mas eu nunca entendi o porquê que isso era tão atente na minha vida. Mas o fato de eu não me achar bonito é porque eu não tinha referencial. O fato de eu não me achar interessante é porque as pessoas me faziam me ver como desinteressante. Você ligava a TV nos anos 90, você não via negros na TV, e quando viam eram como personagens e como estereótipos muito ruins. Então eu não queria ser essa pessoa e eu não gostava de ser essa pessoa. Então quando eu entro no meio LGBT, eu tenho um contato com a minha negritude por um outro viés. que como eu sempre fui muito tímido e eu era de igreja Belgev, então eu era muito retraído, os meus contatos com as pessoas que eu saí vêm muito de sites e aplicativos. Então o cara vinha pra mim e falava, eu quero ficar com você porque você é negro, você é um negão. E eu achava isso legal na época, porque se eu não me achava bonito, pelo menos tinha alguém que me achava. Não tinha alguém, foi a primeira coisa que eu como um gordo. O padrão, a pressão estética é não gostar de gordo. Mas quando eu vi alguém dizendo que gostava, eu me sentia acolhido. Isso é tão estranho, né? Porque o meio LGBT é um meio plural. Não existe um padrão. A gente fala de padrãozinho porque é o padrãozinho das pessoas que estão geralmente ali na mídia, que estão geralmente sendo desejados, que são geralmente aceitos pela sociedade. Mas se a gente olha pro lado, a gente vê que o mundo LGBT é um mundo diverso. Só que a gente tem que ser honesto até com a audiência. A gente também reproduzia isso, porque a reprodução disso é olhar pra gente e não ver o valor que a gente dá pro outro, por exemplo. A gente procura no outro que não tem nada a ver com o nosso corpo, que não tem nada a ver com a nossa essência, aquilo que a gente não tem. Então procurava um cara branco, procurava um cara musculoso, procurava um cara, sei lá, muito bem de vida, de auto-sociedade, até conseguia encontrar. Porque o que mais tem é gente com fetiche, com um corpo negro. Mas chegou uma hora que eu comecei a perceber que não, aquilo já não era mais pra mim, porque eu não tô falando somente de sexo romântico, nada. Eu entendo o sexo como algo natural do ser humano. Só que o que eu percebia é que todos os meus amigos negros estavam solteiros e não eram como uma opção. Todos os meus amigos negros só tinham a questão do sexo, apenas. E quando eu chegava em casa e esperava que eu tivesse, pelo menos, uma mensagem, tipo, olha, você chegou bem? Ou, vamos sair de novo? Não, não tinha, porque já tinha cumprido a cota dele do cara negro também. Na adolescência, como é que foi essa questão de desenvolver a autoestima? Um pouco antes de você descobrir o que eu tenho em quantos anos? Olha, eu sei da minha sexualidade com 6 anos, mas não por experiência nem nada, mas é mais por conta da afinidade com os menininhos. Mas eu fui ter a minha primeira vez com 23 anos. Até lá, como é que era autoestima? Não existia autoestima, porque eu tava numa igreja muito conservadora que me falava que aquilo que eu era era errado. As pessoas que estavam na igreja, que tinha lá a presidência do culto, eram pessoas brancas. As pessoas que eu via na TV eram pessoas brancas. A maioria das pessoas com quem eu andava dentro da igreja eram pessoas brancas. No colégio tinham pessoas negras e tal, mas essas pessoas também ficavam usando comigo por conta da minha sexualidade. Eu olhava as menininhas na igreja, não me sentia traído e achava que eu ia pro inferno. Olhava meus amiguinhos, gostava deles, mas não podia ter nenhum tipo de relação. Então, tipo, eu falo que a minha autoestima eu só fui começar a ter depois que eu me aceitei gay, e depois que eu comecei a repassar um psicólogo, e isso já com 23 anos. Então, é um processo muito curto, que eu tenho com 29, faço 30 agora, dia 21. É um processo que ainda é muito curto, perto da idade que eu tenho, né? Da idade terrena que eu tenho. Porque eu acredito que a autoestima, você tem que aprender a ter, e ninguém que ensina a ter, né? A gente só é bombardeado cada vez mais a não acreditar no nosso corpo, no nosso potencial, na nossa capacidade, porque a autoestima não está só falando de beleza e estética. Eu acreditava, até pouco tempo atrás, que eu era um péssimo escritor, que eu era um péssimo leitor, que eu não tinha criatividade, porque me falaram isso. É muito louco, como a gente se deixa levar por essas impressões. Mas para quem está assistindo o nosso vídeo agora, que conselho imediato de casa, você pode dar para um amigo negro do outro lado que esteja sofrendo essa baixa autoestima. Primeiro, se encha de referenciais negros. O que mais tem hoje, nessa nova sociedade que está sendo construída, que eu chamo de Terra 2.0, que é a Terra com Internet, porque nós somos uma das poucas gerações que viveu o mundo sem internet. Essa galera que está aí, a maioria da galera que está aí no YouTube, já nasceram com a internet, nasceram com o smartphone. Então, na nossa época, referencial era coisa rara. A referencial para a gente tinha que vir da TV. Hoje em dia vocês têm internet. Então, procurem influenciadores negros, que falem sobre a agenda que vocês acreditam. Não precisa ser um influenciador LGBT, mas que tenham algo que você busque afinidade e nele você encontre esperança e cultive isso. Você não precisa nem usar essa pessoa, sabe? Você só precisa olhar para ela e falar, cara, se ela conseguir, eu também conseguir. E se por acaso você não conseguir, não fique chateado, porque você sabe que tem um já conseguindo e um ou outro talvez vai conseguir, entendeu? Hoje em dia a gente tem Lázaro Ramos, Teres Araújo, tem Nathalie Neri, Murilo do Muro Pequeno. E de verdade, eu acredito que assim, você não precisa ser um militante de você chegar na frente da câmera e sair falando, discursando, ou saindo com placa na rua. O fato de você existir e ocupar um lugar que antes não era nosso, já é militar. Com certeza. Então não tenha vergonha da sua cor, não tenha vergonha da sua raça, não tenha vergonha de quem você é e de onde você nasceu, das suas origens. São essas coisas que diz quem você é. E é melhor que você tenha passando por toda essa gama de coisas, porque ela te deixa uma pessoa mais rica. O Adriano sabe quem é, porque passou por tudo que passou e vivenciou tudo que vivenciou. Com certeza. Se a gente for pegar os padrãozinhos, pode ter certeza que eles vão ter a mesma história, não vai ter graça nenhuma. Claro. E lembrando que se posicionar e se aceitar dessa forma, você vai estar também educando, porque isso é uma forma... A expressão do corpo é muito política, né? A partir do momento que a gente se firmar e se posicionar. E amor próprio, gente! É uma resídua que a gente vai todo dia buscando. Não tem passe mágico aí, não tem... Não é uma chave que vira assim do nada. É toda uma construção diária que você vai se dedicando para que isso possa acontecer. Agora, se você está vendo esse vídeo e você acha que racismo é mimimi, que é exagero, está precisando se formar mais. Porque, com certeza, eu estava vendo um vídeo no dia desse, uma palestra da Thais Araújo, estava falando sobre criar crianças doces com um meio amargo ou uma coisa assim, tipo. E me chamou muita atenção que Thais Araújo, global, com muito dinheiro, ela falar que achar que está criando um filho dela solto na rua vai estar tranquilo por ter nascido um homem, né? Dentro dessa sociedade. E aí vem a questão da cor quando ela diz que se ele usar um capuz ou votar de um time de futebol suado, provavelmente alguém vai estar atravessando a rua pensando em violência. Ah, sim! O mínimo que a gente vai pensar é da pessoa atravessando a rua. o que geralmente acontece é que essa criança às vezes nem volta para casa porque ela é tendida com uma pala de um policial. Precisamos sim discutir isso de maneira honesta, franca, reconhecendo sim os nossos privilégios e que por muitas vezes a gente teve atitudes aí racistas porque foi naturalizando. E para isso, para que a gente possa ajudar todos os irmãos nesse sentido, a gente tem que dar apanimento a isso e transformar nosso pensamento com muita informação e seguindo Samuel lá no Barreiro Amaro que traz todo esse conteúdo diverso para que você possa entender que o buraco é mais embaixo mas não é tão distante assim. Não é mesmo? É isso aí. Para você conseguir transformar. Samuca, obrigado meu querido. Olha, eu estava louco para conversar com esse menino. Estou aprendo muito com ele. Corre lá. Ele está bombando, rapaz, graças a Deus. Corre, eu espero. Depois comenta aí o que vocês acharam, tá bom? E correm lá para o canal Guadir no Armário que tem um vídeo março de viola do Adriano como já falei no começo do vídeo e assistam todos os outros vídeos lá porque é aquilo, né? A gente está na era da identificação então você se identifica com outra pessoa e você não se sente sozinho. Então vão ter várias outras histórias lá também de aceitação de saída do armário que a gente precisa falar mais sobre isso. Se você ainda não saiu do armário isso não é uma obrigação agora. Se entenda primeiro, ache o seu espaço, ache o seu momento procure respeito e se o lugar que você frequenta seja ele é religioso ou não não te aceita como você é procure um pouco de maturidade sua um pouco de condição financeira também para que você possa criar o seu espaço e a sua nova família. Foda, né? Não traga ninguém à toa não, né minha gente? Quer saber o que está acontecendo por aí? Me segue lá em qualquer rede social a começar a começar a começar a começar o que é ideia. Até o próximo dia, Julio. Ah, não, graças. Amém.